Quando eu tenho um crossover analógico, o que acontece no crossover analógico? Eu não tenho essa variação de tipos de filtro. E também não tem essa possibilidade de deixar uma via flat, full, conforme o Vinícius perguntou. A gente não consegue fazer isso muita... Tem alguns crossovers que até tem uma via já específica para isso, mas outros não. Então, aquela via específica para grave, para médio grave, médio agudo e até agudo, você não tem muita variação. Você tem uma limitação ali de tipos de corte que você pode aplicar. E também já são filtros pré-estabelecidos, né? Se você der uma olhada rápida no manual de instrução ou em vídeo ilustrativo de qualquer tipo de crossover analógico, você vai entender que a maioria deles vem com filtro BT, tá? E vem com uma atenuação já pré-determinada a menos 12 dB. Alguns deles, em casos raros, a menos 24. E normalmente ali as vias de médio agudo e agudo são com uma atenuação de menos 6 dB por oitava, tá? Mas que bicho de sete cabeças é esse de atenuação de dB por oitava? Rapaz, isso é muito complicado. Realmente mexer com o crossover é complicado. É ou não? Nem um pouco. Bom, é só entender. Legal. Quando eu não consigo ter esses números aqui que eu acabei inserindo no meu processador e eu consegui um alto-falante, como é que eu faço para eu obter esses valores de HPF e LPF do alto-falante? O que eu preciso fazer? Eu, pelo menos, sempre recomendo consultar o fabricante. Por exemplo, hoje nós temos uma linha de alto-falantes, que é a 7 Drive. Então nós podemos passar para você qual que é o corte HPF e também LPF para o seu modelo de alto-falante de acordo com o projeto de caixa que você está usando, porque o projeto da caixa também influencia. Exato. Foi bem lembrado, né? Porque não adianta nada você sugerir ali o tipo de corte de frequência para aquele alto-falante se você não conhece o gabinete. É, e é um detalhe. Às vezes você vai pegar o manual do seu alto-falante e ele vai estar uma informação lá escrita da seguinte forma. Resposta de frequência. Resposta de frequência não é o corte de frequência que você vai aplicar. Correto, Dom? Não, resposta de frequência não. Aquele resultado ali, ele é obtido você colocando apenas 1 Watt no alto-falante e colocando um microfone a 1 metro de distância. Normalmente é isso que se fazem, né? Então, ali é a resposta de frequência. Agora, a resposta de trabalho do alto-falante... De trabalho é diferente. Quem determina isso aí é a caixa. É a sintonia quando uma caixa tem duto, né? Então a gente tem que levar muito em consideração isso aí. A resposta de frequência é importante até para você ter uma ideia de timbre do produto. Sim. A curva de resposta, a curva de impedância, né? Então a gente vê por aí até o pessoal confundindo curva de impedância de alto-falante com curva de resposta. Então é importantíssimo hoje você ter nas suas mãos os parâmetros do alto-falante para que você, junto com o fabricante, possa desenvolver o melhor gabinete para ter o melhor resultado. Aproveitando o máximo e curtindo a sua playlist favorita. Com certeza.